Olá pessoal, você está aqui no canal Alerta Notícias e a última notícia de auxílio emergencial que saiu aí foi o auxílio emergencial de 500 reais. Vamos entender aqui um pouco, mas antes de você navegar comigo aqui, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, porque temos bastante notícias aí para postar aqui para vocês. Vamos lá, notícia aqui está no portal G1 para o governo abre inscrições para o auxílio de 500 reais, olha isso aí, veja quem pode receber. O benefício será pago em cota única, veja quais critérios para ter a inscrição. Inicia nesta quinta-feira, 25, o cadastro para o pagamento do auxílio de 500 do governo do Pará, voltado a diversas categorias profissionais. O G1 organizou um guia de como realizar a inscrição do benefício que será pago em cota única, veja abaixo. De acordo com o governo do Pará, tem direito ao benefício os profissionais cabeleireiros, barbeiros, esteticista, guia de turismo, maquiadores, manicures, garções, instaladores de som e aparelhagens, DJs, assistentes de palco, operadores de áudio, técnicos de iluminação, músicos, intérpretes e educadores físicos autônomos. Os benefícios integram o pacote econômico e tributário no valor de 500 milhões. Anunciado pelo governo estadual no dia 15 de março, o pacote é voltado para os setores afetados pela pandemia e impactados pelas medidas de restrição de circulação de pessoas adotadas no Estado. Ainda segundo o governo estadual, a análise e aprovação dos cadastros será feita pelo Banco Pará, que também será responsável pelos pagamentos. A lista de profissionais aprovados no calendário do pagamento será divulgada nas redes sociais do SEASTER, CDM, Banco Pará e Governo do Pará. Então, para mais informações que nós vamos trazer aqui, se inscreva no canal para nos acompanhar. Estaremos dando ênfase no auxílio emergencial de todos os estados e notícias do governo. Se inscreva no canal e me ajude aí. Me ajude a bater a meta aí de mil inscritos aqui no canal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.